Vereador, como é que está a situação do CAPS aqui de Santarém? Na sexta-feira eu recebi do meu gabinete à tarde algumas pessoas e lideranças comunitárias, pessoas que têm problema, pacientes, familiares que têm problema de psicossocial, fizeram uma denúncia muito grave, onde o CAPS no nosso município de Santarém está com mais de 120 dias sem medicamento. Isso é preocupante. Teve pessoas que lagrimou e chorou, disse vereador, nós não estamos precisando aqui nem de açúcar, nem de leite, nem de café, porque nós mesmos funcionários fazemos coleta para isso. O que nós estamos precisando é de medicamento. Os pacientes estão aterrorizando no município de Santarém por essa questão, as pessoas estão descontroladas porque os familiares não têm condição de comprar essa medicação e o CAPS no município de Santarém, comandado pelo Estado, infelizmente há mais de 120 dias não tem medicamento. A única medicação que tem no Estado é um medicamento chamado Aldol. Vou dar um exemplo para vocês. Uma caixa de medicamento que na farmácia custa R$ 90, eles são 8 comprimidos. O paciente necessita de 3 comprimidos para ele ter a sua continuidade de vida normal. Não está tendo esse medicamento, a família não tem condição de comprar, a situação dentro do nosso município de Santarém é gravíssima. Além do CAPS não tomar conta só do município de Santarém, toma conta de Alenqué, de Monte Alegre, das cidades ao arredor. Então a situação dentro da nossa cidade, com a questão de medicamento no Estado, está complicado e me preocupa como vereador desses pacientes que têm problemas de psicossocial. E o órgão responsável pelo Ciremedia é a SESPA? É a SESPA. A SESPA era para fornecer esse tipo de medicação. Os próprios funcionários estão temerosos com essa situação porque é complicadíssimo. A população não aguenta mais esse problema de o governo do Estado abandonar a nossa cidade, achar que aqui só existem pessoas incapazes de querer conduzir e mostrar uma melhoria de uma cidade tranquila, pacata. O governo do Estado desativou, trata a nossa cidade como se fosse uma lama, porque é complicado. Agora, mexer com saúde é mais complicado ainda. Então que o governo do Estado tome vergonha na cara e procure resolver esse problema o mais rápido possível, porque a população de Santarém está clamando. O CAPS fica em qual bairro? Eu acho que Santíssimo. Bairro do Santíssimo. Santíssimo. Atende diariamente dezenas de usuários. Diariamente. Lá são vários pacientes todos os dias, várias medicações já passadas todos os dias. Os próprios funcionários estão temores de trabalhar, porque os familiares vão buscar medicamento e não tem, eles ficam colocando culpa nos funcionários. Os funcionários estão tentando, avaliando para tomar uma decisão muito grave, que é pedir uma demissão em massa de todos de lá, porque a situação está gravíssima. Já tem vários pacientes com problema psíquico social nas ruas, porque a família não consegue segurar. Tem paciente dentro de jaula. Tem de jaula porque não tem condição de ficar dentro de casa. Estão trancando dentro de uma jaula porque a pessoa não tem medicamento. Então é complicado. O governo do estado tem que atentar por essa questão, porque eu como vereador, vereador do povo, fiscalizo e cobro. Porque saúde pública é um direito de todos. Saúde pública é dever de todos.